E aí, galerinha? Eu sou a Ellen. E eu sou a Elisa. Nós somos alunas do Colégio Técnico de Floriano e vinhamos convidá-los para a nossa quarta edição do Polêmicas em Debate. E vem com o tema? Educação domiciliar, ou seja, a possibilidade dos pais educarem os seus filhos em casa. O que você acha sobre isso, Elisa? Eu sou contra, pois não devemos tirar o direito de nossas crianças de interagir com a sociedade. E você, o que acha sobre isso? Se você também tem o seu argumento, venha também participar conosco do nosso debate, que será realizado no auditório da UFP no dia 23 de janeiro, a partir das 8 horas. Vamos lá! E aí E aí E aí